Olá, eu sou a Biontech e esse é um metro e meio de... Esse é um metro e meio de livros e hoje eu vim responder a tag Que tiro foi esse? Criada pela Thaís do pronome interrogativo Grande beijo, Thaís Que tiro foi esse? Um livro que te deixou no chão, morto, estatelado Um livro que te marcou, assim, que te deixou em choque E eu não podia deixar de escolher um livro que eu li recentemente Que me deixou exatamente nesse estado Que foi O Gigante Enterrado E eu fiquei exatamente tipo... Mas... Quatro? Esse livro aqui vai contar a história do Axel e da Beatriz Que é um casal de velhinhos que resolvem partir numa jornada Ao encontro de seu filho E eles vivem numa Inglaterra medieval Que tem um negócio esquisito chamado Névoa Que acaba com a memória das pessoas O Kazu e Shiguro nesse livro aqui faz a gente refletir sobre várias coisas Que a nossa humanidade faz Que a nossa humanidade provoca Samba na cara das inimiga Um livro que foi o melhor de todo o gênero E eu escolhi o gênero fantasia E eu tive que cair no clichê e escolher o nosso Jorginho, né? Porque pra mim Jorginho é o melhor autor de fantasia Não existe autor melhor do que ele Quer dizer, dentre os que eu li Pode ser que exista algum aí que eu não li E aí ele seja melhor do que o Jorginho Pode, né? Eu estou mostrando o segundo livro da série Porque quem me acompanha aqui já há um tempo Sabe que meus livros de Game of Thrones foram comidos por cupim Então eu estou tentando comprar devagarzinho toda a série Na verdade falta só o primeiro livro Que não cai de preço Alô, lojas americanas! Que tal fazer a Guerra dos Tronos por 10 reais também? Eu quero, por favor Desfila com as Amiga Uma série, uma trilogia, uma duologia Que é maravilhosa Do início ao fim E eu escolhi Pra não repetir vários clichês Eu escolhi A Lender Que é uma série fantástica Apesar de eu não ter lido o último livro Mas Essa mulher aqui Consegue escrever uns troços desse tamanho E aí você pensa Cara, não tem mais tanta história assim pro próximo livro E aí quando você lê o próximo livro Você vê que tinha sim Que é a causagem de causa Um livro que você amou ou odiou E a maioria das pessoas teve uma opinião contrária da sua E eu escolhi uma série que eu não tenho mais Que é a série Percy Jackson e os Olimpianos Que na época que lançou Foi um bafafá e uma febre E aí quando eu fui ler os livros Eu fiquei Ah Só isso E tem resenha da série Que é uma das resenhas mais acessadas do blog Quem tiver curiosidade de olhar O link vai estar aí na descrição do vídeo Ou aqui nos cards Quem olha o nosso bolso pira, hein? Um livro que você pira só de olhar pra capa E aí eu tive que escolher dois livros porque eu não me contive Eu escolhi A Longa Viagem a um Pequeno Planeto Hostil Da Backchambers Que tem essa capa maravilhosa Que se eu não me engano Foi escolhida a melhor capa do ano pela Amazon Mais um ano que eu tive E eu também tive que colocar nessa lista Ragtime Da Tag Que é essa capa maravilhosa Quando eu vi pelo site Eu não achei que fosse ser tudo isso Mas é tudo isso E é isso Se vocês gostaram do vídeo Não deixem de dar aquele joinha Pra ajudar na divulgação do canal Ajuda muito E também não deixem de se inscrever no canal E não esqueçam de ativar o sininho Pra receber em primeira mão as notificações De quando os vídeos são subidos por aqui Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Grande beijo E tchau